Eu vi que recentemente você falou sobre algo que é tema na sociedade hoje, um tema talvez os mais relevantes, que é a cultura do cancelamento. Você disse que não existe cultura do cancelamento, né? A cultura existe, mas... Na verdade, o impacto dela talvez esteja minimizado. Eu acho, Sabi, Ivan, porque... Esse é um tema que está bombando, né? A cultura existe, mas na prática eu não acho que ela acontece, não. Eu não lembro de nomes que de fato foram cancelados e sumiram, só por escolha própria. Até botei no meu stories alguns nomes famosos que foram cancelados e voltaram, sabe? Em tempos diferentes, cada um no seu, de maneiras diferentes, mas estão aí. Aí algumas pessoas me mandaram mensagem, mas e fulano, e beltrano? Aí eu vejo, ao meu ver, que foram escolhas das pessoas. Eu não quero mais estar aqui, eu estou me retirando, sabe? Mas se a pessoa quiser ficar, ela fica. Porque voltando ao momento que a gente falou que o mundo está polarizado, também está polarizado em relação a tudo. Então, vamos dizer, o que é um absurdo para você, pode não ser um absurdo para mim. Sim. E se você fala para uma audiência que veio te seguir, ela veio te seguir por um motivo, porque ela quer ouvir o que você diz e ela gosta da maneira que você pensa. Então, ela já está ali com o mesmo raciocínio que você. Então, você pode ser cancelado pela galera que não gosta de você, que discorda. Mas a galera que gosta de você, provavelmente ela vai gostar até o final, porque ela já está ali. Então, assim, Trump é um grande exemplo disso. Ele foi eleito. Por mais que agora, o que eu citei ele nos stories, as pessoas falaram, ah, mas ele foi cancelado. Foi não, que o povo dele está invadindo o Capitólio. E aí? Foi cancelado para o outro lado, numa conta matemática. Mas para o lado dele, ele está firme e forte. Vai aprontar muito ainda, eu acho. Então, eu acho que é por aí o raciocínio, sabe?